O empresário, que é dono de um supermercado, foi rendido em plena luz do dia. Ele havia acabado de sair do veículo, na região central de Jataí, quando um homem, armado com um revólver e usando capacete, anunciou o roubo. Em seguida, o bandido mandou que a vítima deitasse no chão e entregasse a chave do veículo. O suspeito fugiu levando a caminhonete e cerca de 20 mil reais em dinheiro que estava no interior dela. A caminhonete foi roubada no centro da cidade, em plena luz do dia. Os policiais receberam várias informações e também contaram com a ajuda do rastreador que estava no veículo. Os policiais chegaram até o veículo roubado e agora a polícia civil investiga todo o caso. Essa quadrilha que vem roubando veículos em Jataí. A quantia em dinheiro não foi encontrada, mas um dia depois, a polícia conseguiu recuperar a caminhonete que estava abandonada em um trecho da GO 184, também conhecida como Estrada Velha de Caiapônia, a cerca de 20 quilômetros de Jataí. Os policiais da CPE, Companhia de Policiamento e Especializado, foram até o local e também a Polícia Técnico-Científica, à procura de pistas que possam levar aos criminosos. E a caminhonete foi devolvida ao proprietário. A polícia civil continua investigando o caso, tentando buscar os autores de assaltos deste tipo que vem acontecendo em Jataí. O delegado do Gepatri ainda não quis falar sobre o caso por conta das investigações.